Bom dia senhoras e senhores, declaro aberta a audiência pública para tratar de um assunto muito importante para todos os seres vivos, que é a água. Quando falamos assim, a gente, com a curiosidade de sempre, a proporção de água no corpo de todos os seres vivos é dois terços, uma simetria meio engraçada. Agora, amanhã é o dia da água e hoje nós fazemos a nossa audiência pública justamente entre o dia da felicidade, que é o dia 20, e o dia da água 22. Acho que o mundo passa por uma profunda transformação, uma necessidade de rediscutir horizontes futuros, aonde justamente as questões da natureza se impõem de maneira mais do que importante. O requerimento de hoje foi feito pelo deputado Sarney Filho, vice-presidente, presidente de honra, líder do Partido Verde na Casa. Agora, é importante dizer que hoje nós estamos experimentando uma coisa muito interessante que é nós estamos ao vivo na internet, com possibilidade, depois das exposições, de recebermos perguntas, comentários, de pessoas daqui de dentro, através de seus laptops, mas também de todo canto. É uma experiência importante que estamos fazendo, democratizando o debate desta casa, também quero pedir a todos os expositores que assumam o compromisso, estamos sendo gravados, para que a gente possa repetir a qualquer momento, também nas televisões, da Câmara, para que a gente possa multiplicar essa conversa. Quero dizer que foi subscrito pelos deputados Leonardo Monteiro, Fernando Jordão, Pena, Valdir Maranhão, doutor Paulo César, que está aqui representando o grupo de trabalho sobre água, da Frente Parlamentar, da Frente Parlamentar e da Comissão do Meio Ambiente, Wilson Kovat, Leandro Vilela, Ricardo Trípoli, Márcio Macedo, Alessandre Toledo, Carlos Bezerra e Lira Maia. Portanto, nesse momento, eu quero passar a condução dos trabalhos para o autor do requerimento de audiência pública, deputado Sarney Filho. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Quero registrar a minha alegria em estarmos promovendo essa audiência pública no dia de hoje, para não comemorarmos, mas para termos em mente, sempre presente, a água, como um bem ambiental imprescindível à vida no planeta Terra. E a nossa ideia, evidentemente, além de relevar a questão do uso da água, da disponibilização, do saneamento, é demonstrarmos que o Poder Legislativo, através da sua comissão temática, a Comissão de Meio Ambiente, está preocupado, está atento à questão hídrica no nosso país. Esse requerimento é de minha autoria, que teve um amplo apoio dos membros da comissão. Então, é bem verdade que, embora, pelo segundo ano consecutivo, a Comissão do Meio Ambiente esteja nas mãos de quem deveria estar, realmente, aqueles que são comprometidos com o desenvolvimento sustentável, como é o caso do Partido Verde, mas, não obstante isso, como a indicação dos membros depende dos líderes partidários, e nós estamos vendo o que está acontecendo na Comissão de Direitos Humanos, a gente não tem uma maioria folgada na comissão. Então, ontem mesmo, um requerimento de nossa autoria foi rejeitado na Comissão de Meio Ambiente, pedindo uma audiência pública para discutir o passivo ambiental da implantação do Código Florestal, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, uma audiência pública para discutir. Então, isso, eu trago esse tema aqui à nossa reunião, para dizer que nós estamos enfrentando momentos difíceis no legislativo, no que diz respeito à legislação ambiental. não só o retrocesso que resultou no Código do Agronegócio, mas também, evidentemente, as tentativas constantes de retrocesso na legislação ambiental, sendo uma das mais graves aquela que retira do Executivo, a tentativa de retirar do Executivo, as iniciativas de criação de unidades de conservação de terras indígenas, de áreas quilombolas. E reuniões como essa, com a participação massiva da sociedade civil organizada, e com representantes de órgãos governamentais responsáveis por essa questão ambiental, ela se torna relevante, porque cria uma massa crítica, para que a gente possa atuar com maior facilidade aqui no Parlamento, não só reativamente, mas proativamente. Dito isso, gostaria de chamar para fazer parte da mesa, o senhor Júlio Tadeu Silva Quetelhuti, diretor de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, o senhor, a senhora Malu Ribeiro, coordenadora da Rede de Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, o senhor Mário Dantas, coordenador-geral do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, o senhor Glauco Kimura, coordenador do programa Água para a Vida do WWB Brasil. Quero registrar e também convidar para fazer parte da mesa, mas sinto que nós vamos ter problemas de espaço, mas sintam-se também o doutor Paulo César, que é o nosso coordenador do grupo de trabalho. Então, nós não vamos, e estamos aqui no aguardo, já há um representante do presidente da Agência Nacional de Águas, mas estamos no aguardo da chegada do presidente, que assim que chegar, será registrado e, evidentemente, chamado para fazer parte. Então, nós passamos imediatamente às exposições dos nossos convidados. Passo a palavra ao senhor Júlio Tadeu, diretor de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente, para que, em até 15 minutos, possa fazer a sua palestra. Bom dia a todos e a todas. Deputado Sarney Fido, eu quero agradecer o convite feito. O deputado foi nosso ministro. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite feito ao Ministério do Meio Ambiente para participar desse evento, que é sempre muito importante, a questão da gestão de recursos hídricos no nosso país. Cumprimentar o deputado Sarney Fido, vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, nosso ex-ministro. Tive a oportunidade de trabalhar junto durante quatro anos. E dizer que é uma alegria pessoal de estar aqui presente para fazer a palestra. Eu tenho aqui uns slides. Eu vou fazer comentários, tentar ser breve, nos 15 minutos que eu disponho, para fazer alguns comentários de ordem geral. Alguns com relação ao que nós temos como desafios ainda para implementar a lei, a política nacional de recursos hídricos no nosso país. Nesse caso, eu peço que desliguem a luz aqui. E também a gente que está na mesa, se quiser ficar mais confortável, podemos ficar ali de frente. Bom, pode passar, por favor. Eu, é sempre bom trazer, relembrar, certos pontos que basearam a política nacional de recursos hídricos, que, às vezes, com o passar dos anos, que é uma lei relativamente recente, mas com o passar dos anos e as situações que, às vezes, nos enfrentamos aqui, eles são, não esquecidos, mas eles não são, enfim, tomados daquela forma e importância que deveriam ter, da relevância. Então, é interessante, só passando rápido isso, porque é praticamente conhecimento de todos, que a água é um bem de domínio público. Então, não existe dono da água. Ela é de domínio público e é gerenciado pelos governos federais, em águas e domínios da União, e pelos governos dos estados, em águas do seu domínio. E é adotado de valor econômico, justamente por ser um recurso natural limitado. A excitação de escassez, a prioridade ao consumo humano, a dessedentação de animais, e a gestão prevê e deve proporcionar o uso múltiplo das águas, sua divisão equitativa entre todos os interessados, os usuários interessados, a sociedade, e também, claro, manter as questões da biodiversidade naquelas bacias. Utilizar a bacia hidrográfica como unidade territorial, a área onde melhor se espera não só os problemas relacionados com a água, e também aquilo, os usuários, os insumos, quando a água serve como insumo para também os processos produtivos e vida e tudo isso. Então, a bacia hidrográfica, como território, ela consegue trazer essa unidade gerencial. E um dos pontos mais importantes é que essa gestão tem que ser descentralizada e participativa. Isso não é somente uma questão de caráter, vamos dizer, de uma visão social do processo. É, inclusive, uma visão técnica. Não dá para se fazer uma gestão de recursos rígicos no país do nosso tamanho se não for de uma forma descentralizada e participativa. Ou seja, ou nós temos a sociedade e os interessados participando do processo, ou não tem como se fazer uma gestão de recursos rígicos no país do nosso tamanho. Por favor. Bom, alguns comentários à base jurídica. Enfim, foi... Na Constituição está prevista a criação do Sistema Nacional de Recursos Rígicos, em questão de 88. A questão de... da base legal, ela começa em 34, com o Código de Águas, que, por sinal, começou a sua discussão no século... em 1890, alguma coisa, a discussão e o Código só foi aprovada em 34. E daí, todo, vem a instituição da política do SINC, do 9433, e os instrumentos todos de gestão que foram, que foram, de alguma forma, regulamentada pelo Conselho Nacional de Recursos Rígicos. A situação da política, estamos hoje numa fase dessa, como eu mencionei, desse processo de implementação da política. Os instrumentos da política são cinco, e tem alguns, que a gente pode, que eu vou fazer uns comentários aí posteriores, sobre como está sendo a visão da sua implementação, seus problemas e seus avanços que estão tendo. Nós estamos, também, numa fase de estruturação dos órgãos colegiados, os órgãos colegiados e os órgãos gestores de recursos rígicos. Não são todos os estados que, que hoje, tem esses órgãos, então, estamos, apoiando, né, que essa estruturação desses órgãos, né, esses modelos administrativos, também, nas unidades federativas, federadas, né, também, dando um apoio para a criação de secretarias, enfim, de áreas que tratam de recursos rígicos dentro dos estados. E, também, o mais importante, talvez, é promover essa articulação entre todos esses órgãos gestores de recursos rígicos e sua, nas suas esferas, né, e também conosco do federal. Vale sempre a pena lembrar que, como a gestão, como existem, então, esses rios de domínio do Estado, do Estado, e rios de domínio da União, essa gestão, e isso são pontos constitucionais, essa articulação é necessária, quer dizer, não existe uma forma de impor, ou tanto pela União, ou tanto pelos Estados, impor um ao outro os seus desejos, as suas resoluções. Então, é necessário que haja uma articulação muito forte para que se promova a rejeição de recursos rígicos no país, como o Brasil, no Abacete Hidrográfico. Isso aí é só lembrando aí de como está estipular, está esquematizado o Sistema Nacional de Agençamento dos Recursos Rígicos, na questão nacional, do lado nacional, no âmbito nacional, no âmbito estadual, tem sempre um reflexo dos organismos, tanto do lado do nível federal, quanto para os níveis estaduais. O órgão máximo do sistema é o Conselho Nacional de Recursos Rígicos através de que promove a sua gestão através de resoluções e emoções. Pode passar, por favor. Bom, alguns pontos que tem que, eu acho que temos que, obrigado, que devemos, que são pontos que colocados como avanços e desafios, não é? A Política Nacional de Recursos Rígicos, a gestão de recursos rígicos, os próprios recursos rígicos, como foi mencionado anteriormente pelo deputado Pena, deputado Sarney, que ele tem uma importância fundamental para a vida e para a produção também. E, na medida que tem essa função primordial e muito importante, essas políticas públicas setoriais dos diferentes órgãos que trabalham com essas áreas setoriais, devem ser de alguma forma integrada dentro de um contexto geral, considerando que água é um insumo para tudo isso, dentro de um contexto geral através dos planos. Então, nós temos que avançar bastante nisso com relação a essa real integração de interesses setoriais dentro da distribuição da água no Brasil. Isso é uma um desafio que eu acho que eu reputo dos maiores que nós temos e devemos enfrentar. Estamos enfrentando e devemos continuar enfrentando no futuro. Com relação, hoje nós temos por volta de 180 a 190 comitês e bacias criados no Brasil, dos quais 11 são em rios e domínio da União. Esses comitês e bacias estão em diferentes graus de operacionalidade, de implementação. Alguns estão muito avançados, tem um avanço, já exercem quase todos os seus, vamos dizer, atribuições. Tem, por exemplo, agência de bacia, exerce a cobrança pelo uso de recursos hídricos e outros ainda estão numa fase muito inicial de ter sido criado e às vezes não estão num funcionamento pleno. Isso também, no meu modo de ver, faz parte desse processo. Nós estamos tentando implementar uma política de um bem que é uma política através de uma lei que é uma lei que eu considero revolucionária no processo, onde ela dá poder, real poder para a sociedade nas suas decisões, em decisões relacionadas com o uso da água, através desses comitês de bacia. Então, é um processo que quebra e vai estar tentando quebrar diversos paradigmas. Paradigma de descentralização, paradigma de participação. Então, é compreensível, que esse andamento diferenciado entre a implementação de comitês de bacia. Considerando também as condições, a localização física, localizações em que área do Brasil esses comitês se encontram. Por exemplo, é bem diferente quando tratamos de um comitê de bacia da região amazônica para um comitê da bacia da região semiárida. É natural que na região da Amazônica há o interesse pela gestão dos recursos vírus, às vezes, não é tão grande quanto o tamanho da gestão do interesse dos usuários ou da sociedade em uma região semiárida. O conhecimento da oferta e da demanda é importantíssimo. Isso, a Agência Nacional de Águas e os estados estão ampliando esse conhecimento da oferta e da demanda. Não se faz nenhuma gestão de nada se não se conhecer o que nós temos para ofertar e qual é a demanda. Então, isso é importante ter o cadastro, ter as outorgas e ter todos os estudos. Plano Nacional e suas atualizações, Plano Nacional de Recursos Hídricos, é um plano que teve uma ampla participação da sociedade na sua elaboração, mais de 4 mil pessoas participaram da sua elaboração e agora está numa fase de atualizações, definiu 23 prioridades, foram definidas 23 prioridades para ser desenvolvida até 2015 e essas prioridades têm servido como balizamento para ações do Ministério e de outros ministérios dentro do PPA. A integração entre esses diferentes planos são um grande desafio. Tivemos ontem um seminário que discutiam sobre isso, quer dizer, a integração entre planos Nacional de Recursos Hídricos, os planos setoriais de energia, de agrícola, enfim, é um desafio muito grande e também é um desafio que temos que avançar, e isso é dentro do próprio sistema e podemos avançar na integração entre os planos dos diferentes níveis, planos nacional, planos estaduais e planos de BACI. que precisam também ser integrados. A cobrança como instrumento de gestão. É isso, é muito importante que quando esse instrumento, ele não é um instrumento, a cobrança não é um instrumento arrecadatório, ela tem que ser vista quando cobrado para que o usuário que pague ele aumente a sua eficiência, essa é a ideia, aumente a sua eficiência no uso da água e não ter uma visão de que, por exemplo, de se arrecadar recursos para que sejam utilizados em outras atividades. É claro que uma vez arrecadados os recursos, eles serão utilizados nessas atividades definidas pelos próprios campos de BACI, mas ela é um instrumento de gestão. e a consolidação da gestão participativa. Nós temos uma, a lei, como eu disse, é baseada nessa gestão, mas a gente tem que avançar muito na questão da representatividade nesses comitês todos e nesses conselhos. Então, eu acho que temos que realmente avançar com questão da gestão participativa. Bom, eu não vou, está faltando um minuto aqui, vou passar só a dizer que esses rios fronteristas, o Brasil tem uma atuação muito, muito grande com relação aos nossos países vizinhos, em diversos tratados. Nós temos 11 sistemas de aquíferos transfronteiriços, 74 rios fronteristas e transfronteiriços. Temos esses aquíferos, entre esses aquíferos, o aquífero Guarani, que todo mundo, que todas as pessoas conhecem, é um aquífero importante, mas temos que lembrar que no mesmo local que o aquífero Guarani se encontra, tem outros aquíferos que são utilizados, o aquífero Serra Gerais, enfim, Caiual Bauru, que se encontra na mesma área do aquífero Guarani. A questão dos recursos rios subterrâneos, a questão da dominabilidade, como são o domínio do Estado, nós temos que fazer essa articulação entre os Estados para o seu uso. E a gestão integrada entre água superficial e água subterrânea. hoje, o maior número de cidades no Brasil tem o seu abastecimento em água subterrânea, não importando que passe um rio ao lado. Isso por uma série de fatores, mas principalmente por fatores econômicos, que não há necessidade de tratamento de água ou tratamento diferencial. Então, e a articulação como eu sonei dessa questão de recursos rios subterrâneos entre os Estados. São essas as minhas palavras, deputado, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a comissão nos deu para vir aqui. Obrigado, Júlio. Vamos passar, então, agora, imediatamente, a Malu Ribeiro, coordenadora da Rede de Águas da Fundação SOS Mata Atlântica. Quero dizer que nossa sessão está sendo transmitida ao vivo no canal 61.2 da NET. E daqui a pouco vamos abrir também para a sociedade civil poder questionar. Bom dia a todos. Em nome da SOS Mata Atlântica e da Rede das Águas e de toda a comunidade que participa dessa grande rede de monitoramento de água no Brasil, cumprimentamos os deputados da Comissão de Meio Ambiente. Reforçamos aqui a preocupação colocada pelo deputado Sarnay Filho em relação a uma comissão de meio ambiente que seja esse espaço de debate, de discussão da sociedade que não rejeite requerimentos de audiências públicas e coisas do gênero. E ao nosso deputado coordenador agora do GT de Água, deputado Paulo César, que o nosso trabalho, nossa experiência ao longo desses anos de luta aí no Fórum Nacional de Comitês, tentando construir essa política pública, fiquem à disposição de vossas excelências para que a gente possa... Eu não estou conseguindo... Aqui. Eu não vou ficar lendo essas coisas porque o Júlio Tadeu já falou uma série de coisas, mas em relação à escassez no Brasil, o grande problema de escassez, além da distribuição irregular em nosso território, é a questão da poluição. E a poluição, a degradação dos rios é um pouco do retrato que nós vamos mostrar aqui e que leva a uma reflexão mais séria sobre o controle desse recurso, que é um direito humano, e das políticas públicas que dependem de inovação tecnológica, de integração ambiental, de uso racional, frente aos problemas aí decorrentes do crescimento da população, da expansão industrial, da produção agrícola, da contaminação por fertilizantes, insumos, e principalmente do retrocesso da degradação das florestas que a gente vai assistir agora diante do novo Código Florestal com um grande impacto na alteração aí do ciclo hidrológico e da nossa disponibilidade hídrica. Eu coloquei aqui, desculpem, eu estou me atrapalhando com essa coisa, eu prefiro que você toque para mim. Aí. eu destaquei aí números onde a água é o elemento que mais representa o impacto do clima, das transformações do clima no planeta. Ou por eventos extremos de inundações, como está aqui na imagem abaixo, que é o estado do Rio de Janeiro, secas na bacia amazônica, drásticas, ou seja, em regiões onde nós não estávamos acostumados a ver eventos tão drásticos ao mesmo tempo, diante dos desafios que nós temos no aumento da prospecção de água potável, que triplicou nos últimos 50 anos, ao aumento de irrigação, que é o maior desperdício de água que a gente tem no Brasil, o setor que mais desperdiça, infelizmente, é a agricultura, e a deterioração que isso traz na qualidade da água, que aumenta seis vezes nas últimas décadas. Quer dizer, se a gente aumenta o consumo e, além disso, aumenta a poluição, aumenta os danos causados à água, nossos problemas sanitários e de óbito e de saúde pública também se agravam e com eles vêm os custos disso. No último Fórum Mundial da Água, nós tivemos aqui o ano passado e firmamos um pacto pelas águas, foram levantados que os países e os seguros investiram mais de 180 bilhões de dólares para esses desastres climáticos. E como nós, no Brasil, estamos despreparados diante dessas tragédias anunciadas. Só nesse ano, entrando no site da Defesa Civil do Ministério aqui brasileiro, nós temos 1.066 municípios já em situação de emergência. Em 2012, foram 2.771 municípios com declaração de calamidade pública. E isso representa um altíssimo custo para os cofres públicos. Vamos seguir. Essa divisão hidrográfica, então, o Júlio já reforçou a importância da gestão por bacia hidrográfica. Vamos lá. Mas o retrato da água que a gente tem, apesar dos anos dessa política pública, apesar dos instrumentos de gestão, é esse aí. No lado esquerdo, é só um zoom do que a gente vê no principal manancial de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, onde mais de 70% das doenças ainda são causadas por veiculação hídrica. quer dizer, não estou falando de uma cidadezinha lá distante, estou falando de uma favela atrás da Universidade de São Paulo, do Centro de Tecnologia Hidráulica, ou da Faculdade de Saúde Pública de maior excelência desse país, onde as pessoas morrem de diarreia porque praticam esse tipo de lançamento de fluentes na água que vamos ter que beber. Vamos adiante. E aqui está um exemplo de como a política de recursos hídricos, essa política de comitês de bacia e toda essa legislação a partir da Constituição de 88, que só tem aí 25 anos, portanto ainda uma menina, não pode retroceder como aconteceu com o Código Florestal. Naquela imagem ao lado tem um exemplo do que é a APP de mata ciliar de 30 metros de beira de rio de um corpo d'água médio do Código Florestal anterior com uma passagem para a dessedentação de animais aí numa fazenda de criação de gado no interior paulista e esses buraquinhos todos onde estava sendo reposta a mata nativa. O Código de 65 já destacava a função ecológica dessas áreas de preservação permanente e o papel das reservas legais como estoque genético e manutenção da biodiversidade. Como o novo Código Florestal reduz essa faixa aciliar, eu até vi no avião hoje uma propaganda que diz que diminuiu um pouquinho às vezes causa constrangimento e tinha um homem muito alto com um terno com a calça muito curta. Quer dizer, então se a gente perder dessa pequena faixa de 30 metros metade dela como é que vai ficar essa água? Como que essa água vai ser impactada? Então, para compensar esse retrocesso e não ficar só nessa coisa de eco chato como nos rotulam a gente traz aqui um exemplo de como os comitês de organismos de bacia de regiões de escassez hídrica deliberaram pela manutenção de faixas de APP de acordo com o Código Florestal anterior. Essa foi uma emenda que nós havíamos lutado aqui nessa comissão para que fosse levada a efeito para evitar isso que a gente está vendo aqui. Mostra aquelas imagens por favor. Ali em costas ocupadas com tragédias anunciadas na região serrana do Rio de Janeiro lá embaixo a mesma região nossas áreas de mananciais degradando a água que a gente tem que beber e que não tem vamos seguir ocupação em área de APP no Piauí no Rio de Janeiro esses flagelos decorrentes desse desrespeito à legislação vamos em frente e como que a gente faz para cuidar da água então num bioma tão ameaçado como a Mata Atlântica dentro dessa área de 17 estados onde se concentra o maior PIB do país vamos em frente nós levantamos a própria Agência Nacional de Águas o Vicente ainda não chegou mas se chegar certamente vai dizer o que está em vermelho ali que os prejuízos decorrentes para a qualidade da água decorrentes apenas da sedimentação dos corpos d'água ou seja de erosão superam 2 bilhões de reais por ano 2 bilhões de reais por ano diante da dificuldade que nós teremos que enfrentar até 2015 para garantir o acesso à água só o acesso à água não a qualidade a ter água nas torneiras das casas se nós precisamos de 25 bilhões qual será o impacto nessa conta de 25 bilhões da redução das APPs e do aumento da erosão 70% dos rios brasileiros no retrato que a sociedade civil faz cada bolinha vermelha dessa é onde a SOS Mata Atlântica mantém grupos de monitoramento de qualidade da água apresentam qualidade irregular ou seja estamos em sinal de alerta vamos em frente por favor se a gente recompor um hectare de Mata Atlântica no bioma Mata Atlântica com a precipitação média anual que a gente tem aqui decorrente do nosso clima a gente perfaz a necessidade diária de consumo de 2.600 pessoas recompondo a APP numa propriedade média de 100 hectares vamos seguir pode seguir por favor aqui está um retrato de um exemplo de como recompondo a Mata Ciliar num programa na bacia do rio Piraí entre os municípios de Jundiaí e Salto próximo da região metropolitana de São Paulo na bacia do Piracicaba Capivari Jundiaí cada pontinho desse é um ponto de coleta onde a sociedade analisa mensalmente de forma gratuita honorificamente voluntariamente a qualidade dessas águas disponibiliza na internet o que é o Ikea o índice de qualidade de água bruta e as cores estão meio confusas nessa apresentação mas deputados nós temos dois pontos de água boa nessa bacia após três anos de recuperação florestal em treze fazendas onde os proprietários viraram conservadores de água e apostam numa relação de serviços ambientais e ecossistêmicos para manter a mata em pé para ter sustentabilidade de gestão do solo melhoria de suas atividades comerciais o índice de qualidade de água nessa bacia não saia do regular e do ruim e o volume de água diminuía cada ano com essa restauração florestal a gente conseguiu levantar que a percepção desses proprietários foi de que a mata conseguiu ser de verdade um regulador climático conseguiu diminuir os investimentos necessários pelos serviços de água que captam a água nessa bacia que é o único manancial para abastecer o município de Salto e o município de Indaiatuba duas cidades que tem por volta de 150 mil habitantes ou seja são 300 mil pessoas que dependem desse manancial vamos seguir aí está um exemplo de qual bacia é essa os remanescentes florestais da mata atlântica aquilo é a serra do Japi que vai se conectar aí com o mosaico Bocaina e com a serra da Mantiqueira vamos seguir esse é mais um retrato que a SOS Mata Atlântica divulga hoje onde a gente faz o monitoramento da qualidade da água na região metropolitana de São Paulo esses pontinhos de sarampo vermelho são todos os córregos e rios mais de 193 córregos e rios com qualidade de água ruim e péssima se é que a gente pode chamar de água esses corpos hídricos urbanos e que não são privilégio do estado de São Paulo quer dizer não é mais o rio Tietê que tem essa cara horrorosa mas nos 17 estados por onde a SOS Mata Atlântica passou eu pediria só para você voltar um pouquinho em 21 cidades agora da nossa expedição itinerante por 9 estados da Mata Atlântica das regiões Nordeste e Sudeste de 30 rios urbanos monitorados nessas capitais 30 rios nenhum apresentou resultado satisfatório ou seja nenhum foi qualidade de água aceitável os rios urbanos retratam o descaso que esse país tem com saneamento o descaso que a gente tem com a participação efetiva da sociedade nesses comitês e organismos de bacia e infelizmente Júlio o descaso com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos por parte do Ministério do Meio Ambiente que agora também quer acabar com as prerrogativas de ser deliberativo o CONAMA nós não podemos impedir esse retrocesso é uma conquista da sociedade é uma conquista desta casa na Constituição de 88 o CONAMA formula políticas públicas e é o CONAMA que tem a resolução do que significa qualidade da água nesse país então por favor deputados a última eu concluo aqui mostrando que nós temos do lado esquerdo os fundamentos de uma política pública que é pioneira que poderia ser colocar o Brasil a ponta a frente de muitos países por sua biodiversidade pelas reservas hídricas pela expertise da sua sociedade pela transparência do seu parlamento mas infelizmente o que a gente tem assistido é um naufrágio um flagelo de escândalos e tragédias anunciadas de desperdício de dinheiro público um festival de PCHs hidroelétricas versus incompetências na transmissão de energia quer dizer só olhando para a água como uma matriz energética não para seus usos múltiplos e não para o direito humano que é a conservação da água e muito menos para o valor ecossistêmico e espiritual que transcende a nossa rélise e significância humana por isso pedimos atenção aqui especial dos deputados fiscalizando o papel do Conselho Nacional de Recursos Hídricos o descontingenciamento das verbas destinadas à gestão de recursos hídricos aos fundos de recursos hídricos e sobretudo ao CONAMA que é quem formula as políticas de qualidade de água quantidade disponibilidade e de gestão ambiental nesse país muito obrigado a essa comissão espero que a gente possa contribuir e isso é o espelho os rios são o espelho de tudo que nós fazemos nas bacias e se eles não estão bem é porque nós estamos desrespeitando muito obrigada obrigado Malu Ribeiro coordenadora da rede de águas da fundação SOS Matatante passamos a palavra agora por até 15 minutos ao senhor Glauco Kimura coordenador do programa de água para a vida do WWF Brasil muito bom dia senhoras e senhores eu quero agradecer imensamente o convite dessa comissão para participar desse honroso debate em nome do nosso presidente Álvaro de Souza então agradeço e parabenizo a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável por promover esse evento nesse dia tão importante essa data comemorativa que é o dia mundial da água que ganha ainda mais importância por ser o ano internacional da água recuperação pela água das Nações Unidas bem eu acho que os meus colegas aqui principalmente o Malu já falou bastante sobre o estado atual da lei das águas a 9.433 que o Júlio trouxe bem foi uma grande conquista nossa e eu gostaria de reforçar o ponto dos fundamentos ligados a gestão descentralizada e participativa isso foi falado na apresentação do Júlio da Malu eu quero voltar a reforçar a importância da gente prestar atenção nesse fundamento crítico da lei que é a gestão descentralizada e participativa envolvendo poder público usuários e comunidades pode passar o próximo por favor a gente tem visto que apesar de se ter criado esse fundamento na lei nós temos visto pode passar o próximo que a relação entre sociedade poder público e usuários muitas vezes ela é fragmentada e não muito participativa você tem alguns casos de uso da água por parte de usuários que acabam gerando externalidades negativas para as comunidades locais alguns conflitos potenciais a Malu já deu vários exemplos aqui de como isso ocorre empresas que outorgam água e que usam água mas devolvem água em quantidade e qualidade insatisfatória gerando problemas e conflitos junto às comunidades e por sua vez também estão ao contrário a Malu mostrou bem no slide dela a questão da invasão da expansão urbana descontrolada no entorno de reservatórios onde tem que se gastar recursos absurdos para tratar essa água e distribuir essa água para as cidades como o caso do Guandu também Baixado Fluminense que é uma região extrema de poluição tendo que gerar custos absurdos para tratar a água do Guandu que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro pode passar o próximo por favor por sua vez a sociedade civil acaba fazendo pressão social nos governos a sociedade muitas vezes desconhece o papel dos comitês de bacia então ela recorre aos governos nós do WWF estamos bastante acostumados a receber críticas e a receber denúncias de pessoas que tem um córrego perto da sua casa que está poluído não sabe a quem recorrer faz pressão social nos governos pode passar o próximo e por sua vez a relação entre governos e usuários é muito pautada na questão da regulação e fiscalização que sim tem que ser a lei tem que ser seguida mas se investe muito pouco nos incentivos e benefícios da aplicação da lei pode passar o próximo bom esse slide então ele mostra justamente isso a sociedade civil é bastante distanciada do tema água até coloquei propositadamente uma bola menor os usuários e governos com relação a água o governo muito voltado no foco do planejamento regulação e controle os usuários usando o mau recurso às vezes com outorga com licença mas não seguindo a quantidade que foi outorgada as condições que foram licenciadas ou muitas vezes até usando sem licença e a sociedade civil bastante distanciada desconhecendo o tema pode passar o próximo isso fica muito evidente quando a gente faz uma pesquisa a cada quatro anos encomendada pelo Ibope sobre o que o brasileiro pensa sobre água então isso fica muito claro quando 82% dos entrevistados afirmam que nós teremos problemas de água no futuro isso é um dado da pesquisa do Ibope sobre o que o brasileiro pensa sobre água que nós lançamos na Rio Mais 20 em junho do ano passado então 82% dos brasileiros afirmam que teremos problemas de água no futuro ou seja a consciência é grande que não está indo bem pode passar o próximo só que a percepção ela é um pouco equivocada você vê dos 82% das pessoas que reconheceram o problema quase 70% aponta o desperdício como um problema consumo exagerado vem em segundo lugar agora você vê tem problemas ali como mudanças climáticas poluição causada pela agricultura desmatamento de florestas e matas que foram apontadas por poucas pessoas ou seja as pessoas tem uma ideia do problema ligado a água muito voltado ao problema urbano como a Malu falou hoje 80% da população brasileira vive nas cidades e a percepção das pessoas sobre o problema é da torneira para frente da torneira para trás as pessoas não sabem de onde está vindo o problema o problema começa já na fonte já na degradação das nascentes na poluição dos mananciais pode passar o próximo por favor e quando perguntado sobre quem mais consome desperdício e polui a gente vê ali que as pessoas apontaram indústria e residências em primeiro lugar acima da agricultura então as pessoas desconhecem que agropecuária é a maior usuária de água do país de novo reforça a visão extremamente urbanoide do cidadão com relação a água pode passar o próximo quando perguntado sobre o conhecimento sobre o comitê de bacia 84% das pessoas nunca ouviram falar de um comitê de bacia apenas 16% da população conhece o comitê de bacia ora isso não quer dizer falta de consciência a gente recebe um muito telefonema após que a Amalô recebe na Festa Mata Atlântica também de denúncia pessoas querendo fazer alguma coisa para reverter um problema de uma degradação de um córrego mas elas desconhecem muitas vezes que tem um comitê de bacia na região onde ela mora ela não sabe a quem recorrer pode passar o próximo da mesma forma 87% dos entrevistados nunca ouviram falar da Agência Nacional de Águas a Agência Nacional de Águas reguladora federal responsável pela regulação das águas pela implementação da política nacional de recursos os ídios é desconhecida do cidadão brasileiro ou seja isso demonstra o distanciamento isso demonstra o distanciamento da sociedade com relação ao tema água pode passar o próximo por favor agora a gestão integrada e participativa tem que ser vista como oportunidade a relação entre sociedade civil usuários tem que ser pautada em incentivos em cuidados permanentes uma gestão compartilhada dos riscos a relação entre sociedade civil e governos tem que ser pautada em conhecimento e conscientização Júlio a gente precisa levar para a sociedade o que significa a lei das águas o que significa um comitê de bacia as pessoas tem que ser capacitadas empoderadas e a participação tem que ser efetiva e transparente nos processos decisórios a Malu falou bem da questão do conselho dos conselhos novos boas práticas o governo tem que se responsabilizar por desenvolver marcos regulatórios sustentáveis com base nas experiências de boas práticas ou seja tudo isso além de levar ganhos para esses três entes coloquei no centro daquele slide um cifrão porque isso é um bom negócio e eu vou dar exemplos para vocês no próximo slide pode passar o próximo esse exemplo aqui é do movimento Cian que é um projeto que a Ambev tem que criou porque a Ambev é dependente de água produtora de bebidas então a Ambev criou o movimento Cian projeto Bacismo em parceria conosco pode passar o próximo e aqui na fábrica da Ambev aqui na cidade satélite do Gama que é uma das principais fábricas da Ambev aqui na região a imagem dela era muito ruim perante a comunidade a comunidade quando você conversa com os moradores do Correio Crispim eles acusam a Ambev por poluir a água lá o governo estava distante do problema já tinha uma outorga a Ambev tem uma outorga de uso de água subterrânea na região e a fiscalização era inadequada obviamente a sociedade civil é insatisfeita e deslocada do problema pode passar o próximo com o projeto Bacias que começou em 2010 nós estamos no terceiro ano do projeto a água começou a ser tratada na fábrica a Ambev começou a calcular sua pegada hídrica para a produção de bebidas diminuindo acho que de 5 litros para 3 litros para cada produção de litros de cerveja investiu em recuperação de áreas degradadas na bacia do Crispim ou seja a Ambev finalmente começou a olhar além dos muros da fábrica o primeiro passo da Ambev foi tratar a água dentro da fábrica e fazer a lição de casa o segundo passo foi olhar além dos muros que raramente as empresas os grandes usuários fazem isso elas não fazem a gestão de risco compartilhado com quem está na bacia isso fere os princípios usos múltiplos que é o princípio da lei e passou a fortalecer o comitê do Paranoá nós temos o comitê de bacia aqui do Paranoá que hoje a Ambev através desse projeto ajuda a fortalecer e participa do comitê engajando a comunidade o governo começou a atuar através do comitê ou seja começou a participar desse problema diretamente e através dessa participação surgiu o compromisso do GDF em revitalizar o Parque da Prainha o Parque da Prainha é um dos principais parques dessa região onde o Correio Crispim deságua no Correio Alagado e era uma antiga área de lazer dos moradores do Gama e os GDF se comprometeu então através do Brasil da Cidade Parque a revitalizar o Parque da Prainha então a comunidade está ganhando também porque criou o movimento Prainha Viva então você vê esse é um exemplo de como usuários governos cidade civil podem juntos se mobilizar e fazer a diferença a Ambev obviamente não está fazendo isso só por boa vontade por bom coração ela está vendo nisso nessa gestão participativa a oportunidade de negócios a Ambev inclusive está de olho na oportunidade de certificações através da aliança para a Water Street Ship que é uma certificadora que certifica boas práticas no setor empresarial pode passar o próximo por favor outro exemplo que eu queria dar dessa cooperação entre sociedade governo e usuários entidades privadas é a elaboração do primeiro plano de recursos do estado da Amazônia que foi o plano estadual de recursos do Acre a sociedade participou em todas as etapas do plano desde as primeiras oficinas de mobilização engajamento sensibilização comunidades que viviam a 200 quilômetros de distância de Rio Branco sem acesso a rodovias iam de barco para as reuniões do plano e o WWF através da na parceria com o HSBC trouxe o HSBC muito bem o plano de recursos do Acre então foi desenvolvido numa parceria inédita entre o governo do Acre a sociedade civil ONGs e o HSBC a participação de um banco de forma pioneira na formulação de uma política pública isso é muito interessante esse caso pode passar o próximo e finalmente tem um outro exemplo que é o programa Água Brasil onde temos a participação da Agência Nacional de Águas o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil além do WWF pode passar o próximo esse programa ele foi concebido para trabalhar no meio rural e meio urbano esse programa hoje atua em 14 microbacias para a demonstração de boas práticas agropecuárias para a conservação de água e solo além de atuar em 5 cidades também demonstrando boas práticas em gestão de resíduos sólidos junto às prefeituras esse coletivo de experiências é um material fundamental para o banco formular uma política ambiental mais adequada formular inclusive novos produtos de investimento para empréstimo agrícola para crédito agrícola e crédito para resíduos sólidos ou seja o banco através do fomento a boas práticas no setor rural e no setor urbano está investindo não só no aperfeiçoamento da sua política ambiental mas na oportunidade de novos negócios isso é importante ressaltado oportunidades de novos negócios pode passar o próximo por favor a Agência Nacional de Águas é partícipe dessa parceria sempre olhando não só com o olhar de regulação que a Agência Nacional de Águas deve ter é uma agência reguladora mas com foco nos incentivos por exemplo o produtor de água é um dos projetos que fazem parte desse programa Água Brasil e a Agência Nacional de Águas apoia a gestão das águas nessas micro bacias e obviamente o resultado de um programa como esse vai ajudar a Agência Nacional de Águas a desenvolver marcos regulatórios apropriados sustentáveis o Banco do Brasil como eu disse tem uma oportunidade única de gerar crédito agrícola sustentável ambientalmente a Fundação Banco do Brasil tem a oportunidade de disseminar tecnologias sociais de baixo custo e alta efetividade ou seja também oportunidade de negócios e o WWF é a organização que implementa essas ações capacita os usuários na ponta e retroalimenta o Banco do Brasil e a Agência Nacional de Águas ou seja temos aí uma oportunidade única de gerar experiências interessantes de gestão integrada e compartilhada das águas obrigado bom para terminar eu tenho mais um minuto aqui só para dar um exemplo também do programa Água Brasil o Igarapé Santa Rosa fica no município de Chapuri no Acre e ali no estado o índice de coleta e tratamento de esgoto é menor do que 25% nessa região a própria comunidade desenvolveu tecnologias sociais de baixo custo como fossas sépticas que estão sendo implementadas de forma demonstrativa mas que a previsão é que seja implementada em toda a bacia toda a microbacia do Igarapé Santa Rosa em Chapuri ou seja investimentos desse programa na ordem de 440 mil reais podem levar a saneamento de 100% de uma microbacia e obviamente a Fundação Banco do Brasil junto com o Banco do Brasil da WBF e a Agência de Noção de Águas estão aproveitando para fazer oficinas de educação ambiental sanitária de como implementar essas fossas sépticas no meio urbano rural nessa região isso retroalimenta inclusive o próprio plano estadual de recursos hídricos do Acre e tem o potencial de alavancar essas experiências em todo o estado ou seja estamos diversificando a matriz de tratamento de esgoto nesse estado bom era isso que eu tinha para dizer gostaria de agradecer muito a participação e finalmente eu gostaria de ressaltar o programa Água para a Vida do WWF Brasil completou 10 anos no final do ano passado 10 anos uma década de trabalho de conservação e gestão das águas e em comemoração aos 10 anos do programa lançamos esse material que é um kit comemorativo que é composto por esse box e tem um DVD aqui com um vídeo de 8 minutos e um livreto um encarte gostaria de deixar uma cópia desse material aqui para os membros da mesa e agradecer então mais uma vez a participação muito obrigado quero lembrar que pela primeira vez e acho que não só nessa comissão mas nas comissões permanentes nós temos oportunidade de fazer um debate interativo por meio do portal é democracia os servidores dessa comissão estão encarregados de moderar os participantes e trazer minhas perguntas dos internautas que serão respondidas pelos nossos convidados estamos começando hoje a primeira vez é uma coisa nova a comissão de meio ambiente sob a gestão do PV tem inovado e essa é mais uma delas mas enquanto a gente aguarda o final eu registro também a presença da deputada Rosane Ferreira também por aqui já passou o deputado Raimundo Gomes de Matos o deputado Pena que abriu essa reunião deputado Márcio Macedo e o deputado Augusto Carvalho eu agora passo a palavra ao deputado Paulo César que é o nosso coordenador do grupo de trabalho da frente parlamentar ambientalista então com a palavra nosso colega deputado Paulo César é um bom dia a todos e é um prazer nós estarmos além de fazer parte da comissão de meio ambiente da câmara dos deputados já há alguns anos na frente parlamentar ambientalista e agora ajudando aí ao Pena e ao nosso vice-presidente Sarmei Filho presidente da frente parlamentar ambientalista como coordenador do grupo de trabalho de água da frente parlamentar ambientalista agradecer aqui ao Júlio Tadeu a Malu Ribeiro ao Glauco Quimura agradecer e parabenizar pela exposição um trabalho importantíssimo que essas organizações realizam já bastante tempo trabalho aqui também do Ministério do Meio Ambiente e dizer que o grande problema da questão de água no Brasil eu ainda vejo que é o problema de conscientização acho que precisa ser feito um trabalho grande e amplo sobre a questão da conscientização conscientizar toda a sociedade todo o segmento empresarial sobre todo o segmento rural agropecuário sobre a questão da água importância da água porque como foi demonstrado aqui 68 é desperdício e consumo exagerado 51 então principalmente pelo desperdício de água porque é uma coisa que a gente nota em todos os segmentos e água é uma coisa que faz parte do dia a dia de todos nós desde o desde o nascimento no berçário que o neném já já entra na água fria ali após o nascimento o primeiro banho e durante toda a vida da gente em nossas casas em nossas indústrias no campo nas fábricas porque as pessoas tem assim não tem consciência as pessoas é uma coisa automática você usar água agora de onde ela vem como ela é tratada como ela está sendo tratada como ela está sendo utilizada a consciência é é muito pouco em relação a isso e eu acho até que deveria haver nas nas linhas de crédito tanto para a fábrica para a indústria como para os produtores rurais pequenos médios e grandes agricultores mais linhas de crédito deveria constar algum artigo em termos de vai ter o crédito para produzir vai ter o crédito para plantar mas tem que ter algum artigo que conscientize sobre a questão da água também até em questão de de multas né que poderiam ser aplicadas porque as pessoas pegam o crédito no banco vão fazer suas atividades mas em termos da água a pessoa quer saber que a água está entrando na fábrica para ele usar quer saber que a água está lá na fazenda para irrigar mas e como é que se trata essa água não é só utilizar e pagar então acho que é um trabalho grande e eu acho também que institucionalmente assim como se faz muita propaganda institucional através do governo do estado governos municipais o governo federal o institucional eu acredito também que deveria o trabalho de conscientização assim como se faz campanhas publicitárias enormes de conscientização de outros segmentos acho que precisaria também de fazer uma conscientização em termos de água e dizer ao nosso presidente Sarney Filho a nossa deputada Rosane e demais membros e a todas as instituições aqui a sociedade civil organizada como pareceu que nós estamos conscientes do trabalho que teremos que continuaremos fazendo e estamos juntos aí com o nosso presidente com o Sarney Filho que conduz com bastante maestria e rigor na frente parlamentar ambientalista e agora vice-presidência da comissão de meio ambiente e estamos juntos vamos trabalhar e vamos ajudar a conscientizar o povo brasileiro e nós também políticos sobre a questão de águas que é o bem maior e como disse o Pena dois terços dois terços do nosso organismo é de líquido então muito obrigado a todos por essa manhã aqui na Câmara Obrigado 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 deputado Paulo César passa a palavra a deputada Rosane Ferreira escrita para falar do PV do Paraná Obrigada deputado Sarney Filho e parabenizo mais uma vez por essa iniciativa tão importante para todos nós eu ouvi com muita atenção os palestrantes e principalmente a fala da Malu é que nos traz para a realidade realmente os rios urbanos retratam o descaso que a sociedade como um todo e o poder público tem com a água eu sou eu moro numa cidade chamada Araucária que fica na região metropolitana de Curitiba o Rio Iguaçu é hoje o segundo rio mais poluído do nosso Brasil no seu nascedor ele nasce na região metropolitana de Curitiba ele tenta se recuperar ao longo do seu trajeto e nos dá o espetáculo que é uma das maravilhas do mundo que é Foz Iguaçu a sua Foz e o Rio Iguaçu ele foi isso colocado agora seis meses foi deflagrado uma operação da Polícia Federal que autuou a Sanepar como a grande poluidora a Sanepar a companhia de saneamento do Paraná responsável pela nossa água como a grande índice aplicando uma multa imensa e o Ida aplicou uma multa imensa a Polícia Federal indiciou 40 funcionários da Sanepar como a grande poluidora do nosso rio isso é com muita tristeza que eu falo isso é com muita tristeza não pense que me dá prazer eu não tenho uma política de oposição ao governo do meu estado pelo contrário eu quero construir juntos mas é com bastante constrangimento que eu faço isso mas os contratos de concessão com as empresas de saneamento do Brasil como um todo tem que ter um outro olhar uma outra visão tem que ser repensada me permite que eu mostre um pouquinho da realidade do meu estado o contrato por exemplo com uma das cidades da região metropolitana foi firmado em 1972 esse contrato tinha como objetivo afastar o esgoto sanitário da frente das suas casas porque naquele momento em 1972 saúde pública as diarreias realmente dizimavam os indicadores de mortalidade infantil eram responsáveis por isso e o que nós tínhamos lá naquela época era realmente a história de levar o saneamento para longe para longe da frente das casas então não tinha meta nenhuma era carregar fazer uma rede que levasse e despejasse mais adiante em 1972 esse contrato era de 30 anos via de regra então esse contrato que venceria em 2002 teve um agravante em 1995 a Senepar refaz esses contratos com muitas das cidades porque ia ter um investimento eu colocaria um investimento mas muda sem estabelecer metas sem estabelecer aonde querem chegar e esta cidade por exemplo eu poderia exemplificar com mais 30 ou 40 da mesma forma prorroga um contrato de mais 30 anos então nós temos um contrato com a mesma empresa de 60 anos sem o estabelecimento claro de metas de como levar esse esgoto sanitário e tratar sem despejar nos rios sem despejar nas nascentes então eu quero deixar isso colocado para que nós pudéssemos avançar nessas políticas porque essa política de cuidado com a água tem que ser feita com a política do saneamento ambiental com a política discutida junto com o Ministério das Cidades deputado Sainé Filho junto com todos os órgãos envolvidos pela questão do saneamento básico junto com outras instituições por fim eu ainda quero colocar com relação a sociedade propriamente dito eu até conversava um pouquinho com a nossa construtora aqui ao meu lado as pessoas não tem a consciência que aquele grande rio nasce muitas vezes no quintal da sua casa ou pelo menos ele é o conjunto das várias nascentes e vários córregos muitas pessoas acham que o grande rio ele surge embaixo dos seus próprios leitos e quantas vezes a gente vê as pessoas impermeabilizarem acabarem com nascentes transformarem-se em pequenos córregos em esteira de lixo deliberadamente e às vezes até por não ter outra alternativa para se livrar do seu esgoto doméstico então isso tem que ser colocado a questão da impermeabilização é o sonho de todo de todo bolo de imóvel é ter calçadas muito muito impermeáveis se livrar do quintal é o sonho é impressionante isso a gente tem que entender que a drenagem urbana é fundamental para prevenir e isso as pessoas não conhecem nós temos que nos comunicar melhor com as pessoas nós temos que mostrar a importância das calçadas ecológicas a importância de se deixar uma faixa dentro das suas casas para a drenagem a drenagem que isso não está no cotidiano das pessoas e eu por fim mesmo eu quero perguntar ao doutor Júlio Tadell eu tenho uma dúvida muito grande doutor Júlio de que água nós bebemos o que nós bebemos porque há muito tempo se faz o clareamento da água a correção do pH e se trata a água da mesma forma com que se tratava a água 30 anos atrás há 20 anos atrás e hoje a gente sabe que nós temos hormônios medicamentos metais pesados uma série de contaminantes dessa água e eu não vejo estudo suficiente para adequar a análise físico-química dessas águas para garantir a água que nós tomamos nos grandes centros urbanos eu gostaria até de ver que avanço nós temos nesse sentido que avanço se a gente pegar um carro deputado Sarney Filho o carro de 1970 e o carro de 2013 é uma coisa incrível o avanço tecnológico se a gente pegar o tratamento da água e a forma com que a gente conduz o nosso esgoto de 1970 a 2013 os avanços são insignificantes que valores são esses que nós vivemos na nossa sociedade muito obrigada bem nós temos três perguntas aqui que já chegaram e eu vou pedir para a deputada Rosane para assumir a presidência porque exatamente agora na sessão extraordinária me ligaram do plenário está sendo votado um requerimento meu criando uma comissão externa para fazer uma avaliação da tragédia mais uma vez anunciada da região serrana então é importante que eu vá para lá quero registrar que já participaram através da internet Jorge Augusto Ottonio Nobre de Oliveira que fez um comentário bom dia tenho como propósito o fim da tarifa mínima de água no lugar devia ser criada a tarifa máxima para quem consome água em demasia é um comentário a Renata pergunta ao doutor Júlio Tadeu quantos comitês de bacia cobram pelo uso d'água e o João Marcelo para Malu quantos comitês de bacia já tiveram decisões de manter APPs anteriores às mudanças do código florestal peço licença vou tentar voltar ainda durante a sessão senão vocês vão compreender a necessidade da gente criar antes porém antes porém eu gostaria de anunciar que nós vamos assinar o termo de adesão da Hora do Planeta ciente da importância e relevância do movimento Hora do Planeta realizado no país pelo realizado no país pelo WWF Brasil e caracterizado por ser um ato simbólico de apelo contra o aquecimento global e tendo poderes para tal confirma a adesão oficial da Frente Parlamentar Ambientarista à Hora do Planeta 2013 que acontecerá sábado 23 de março de 20 e 30 21 e 30 ciente de que nosso engajamento contra o aquecimento global tornará a ação muito mais significativa comprometemos-nos a divulgar a ação entre os deputados federais colaboradores e parceiros solicitando seu engajamento à Hora do Planeta dessa forma a Frente Parlamentar Ambientarista adere formalmente à Hora do Planeta com muita honra com muita satisfação faço essa assinatura aqui e peço aos nossos colegas também que aderam ao termo de adesão que assinem o termo de adesão prazer uma honra e uma responsabilidade compor essa mesa nesse momento então retomando doutor Jorge Augusto Tony Nobre de Oliveira bom dia temos como proposta o fim da tarifa mínima de água no lugar deveria ser criada a tarifa máxima para quem consome água em demasia participante a Renata comentário para o doutor Júlio Tadeu quantos comitês de bacias cobram pelo uso da água quantos comitês de bacias cobram participante João Marcelo para Malu quantos comitês de bacias já tiveram decisão de manter APPs anteriores às mudanças do código florestal com a palavra doutor Jorge Augusto Tony é isso? ah não desculpe doutor Júlio Tadeu para a resposta o Jorge Augusto Tony eu creio deputado aqui o senhor Jorge ele eu creio que no seu comentário ele está preocupado quando ele diz que deveria ser criada a tarifa máxima eu acho que ele está querendo dizer que a tarifa mínima deveria ter valores aumentados não limitar a tarifa máxima essa resposta pode ser vista sobre dois pontos de vista um ponto de vista que é o usuário das companhias de saneamento onde tem a tarifa mínima e é utilizado e nós pagamos de acordo com no mínimo esse valor e depois de acordo com o nosso consumo isso varia de cidade para cidade isso é regulamentado através de cada um dos órgãos que presta serviço pelos seus diferentes que concedem os serviços às diferentes prefeituras ou estado no caso e o outro lado o outro lado dessa questão é a questão da cobrança pelo uso da água que aí sim é uma tarifa um valor que é consensado dentro do comitê da bacia então o comitê da bacia decide o valor e aí como eu disse na minha exposição e eu vou voltar a mencionar talvez aqui essa cobrança não é um instrumento arrecadatório para isso nós pagamos imposto para fazer todo o serviço é um instrumento de gestão eu pego um exemplo exatamente aqui quando ligando com a questão do serviço de abastecimento urbano quando as companhias de saneamento pagam pelo uso do recurso hídrico da água bruta e aí sim depois eles fazem a condução o tratamento e cobram a tarifa final quando eles pagam pelo uso como é um serviço com característica monopolista eles na maioria das vezes o comentário é de transferir esse custo da água bruta para o consumidor final isso no meu modo de ver vai totalmente contra a política de recursos a política nacional de recursos hídricos onde a cobrança é instrumento de gestão o que deveria acontecer deveria acontecer que essa companhia de saneamento vai pagar ao comitê da bacia esse valor e ao invés de transferir ao usuário final ele diminui suas perdas então essa é a ideia é aumentar a eficiência no uso da água mas não transferir o usuário final para mim é uma na questão de saneamento de abastecimento da água para mim antes de mais nada o desperdício da água do usuário final é uma atitude pouco inteligente porque ele está pagando por isso ele está pagando não é uma água que ele está tirando de qualquer lugar ele está usando uma água que ao invés de o exemplo conhecido de varrer a rua ou de lavar a rua ao invés de varrer a rua ele está lavando agora está pagando por isso então claro que nós precisamos como foi mencionado pelo deputado Paulo Sanz nós precisamos ter e para os outros companheiros essa questão da conscientização quer dizer tudo isso diminui cada vez mais em centros urbanos como São Paulo é um grande centro é um exemplo mesmo a água para ser distribuída para a sociedade ela começa a ter problema de distribuição bom e bom sobre isso a outra pergunta vem depois já temos outra aqui e eu vou continuar o senhor vai continuar com o microfone o que está sendo feito pelo Ministério de Meio Ambiente para a conservação das nascentes dos principais rios brasileiros que estão principalmente na região do Cerrado o Ministério tem um programa através da Agência Nacional de Águas e também nós temos também um apoio onde tem essa promoção de nós chamamos de produtor de água o produtor de água é na verdade uma recuperação dessas nascentes e aí sim é óbvio que quando nós que foi citado pelo na medida que nós estamos protegendo essas nascentes reflorestando essas nascentes aumenta essa produção de água então tem um programa nós temos que fazer além de todo claro a questão de fiscalização e controle quer dizer na parte ambiental tem as leis e essas leis aí tem a parte da fiscalização e controle para que não ocorra os diferentes desmanos essa pergunta aqui com relação comitês de bacia no nível de comitês de bacia de rios de domínio da União são quatro comitês se eu não estiver enganado mas são quatro comitês que cobram hoje que estão cobrando pelo uso da água nos estados tem diferentes formas tem estados que como o Rio de Janeiro que tem uma lei que tem uma cobrança comum para todos os usuários o estado de São Paulo utiliza do fundo de recursos hídricos que ele tem que vem recursos da compensação financeira para distribuir esses recursos dentro dos comitês de bacia então aí o número dentro dos estados eu não saberia precisar mas cobrança mesmo naquilo que nós entendemos como deve ser feito com participação da sociedade decidindo se vai haver cobrança ou não onde vai aplicar o recurso como vai aplicar o recurso isso está muito mais claro dentro dos rios e domínio da União que são esses quatro e os outros estão em processo de criação de exercer essa função mais duas colocações e nós passamos para a Malu eu gostaria de ouvi-lo com relação a essa questão da análise físico-química das áreas como é que é essa relação com as companhias estaduais de saneamento básico e também mais uma pergunta da participante Renata o que o governo está fazendo para fortalecer politicamente o Conselho Nacional de Recursos Hídricos Bom com relação a essa questão da qualidade da água que nós bebemos nós infelizmente não somos a pessoa a entidade nem eu como pessoa mas vamos dizer contribuição para responder isso com mais precisão isso aí está relacionado diretamente com a questão da área de saúde e os órgãos de controle da área de saúde mas com certeza a preocupação do deputado é uma preocupação que eu compartilho também às vezes nós eu não sou hidrogeólogo mas os colegas hidrogeólogos pegam as águas eu tenho um que quase que não toma água mineral porque na hora que lê aquela descrição da composição e fala não, mas isso é assim isso aqui então isso é um fator preocupante porque realmente existem substâncias que são resistentes ao tratamento e isso realmente é preocupante eu creio que mas eu não saberia precisar ter uma resposta precisa com relação a isso com relação ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos ele tem tem sido enfim nós temos através do Ministério tem tido uma atuação o Conselho hoje tem um número muito grande de resoluções aprovadas ele exerceu um papel muito importante na política nacional de recursos hídricos nos seus anos nesses anos todos principalmente no início que foi o da regulamentação da lei então muito foi um caminho que nós utilizamos de regulamentar a lei através do Conselho porque nós estávamos dentro de um órgão onde com pessoas que discutiriam e discutiriam e aprovariam e todas as pessoas diretamente ligadas com o assunto com o tema então o Conselho teve um papel tem ainda mas no passado um papel muito importante com relação a essa questão da regulamentação da lei ele tem tem sido tem sido atuante nós temos quatro, cinco reuniões por ano agora o que foi comentado e realmente uma coisa que nós precisamos não só com relação ao Conselho Nacional de Acursos Vídeos Conselhos Estaduais todos os órgãos colegiados os comitês e bacia é trazer isso à sociedade uma grande diferença e aqui foi mencionado quando nós falamos Conama no Brasil se for fazer essa pesquisa que foi feita eu não sei mas com certeza o resultado vai ser diferente maior para o Conama eu creio que nós temos que exercer esse trabalho é muito importante eu tive durante a apresentação a gente além da importância total que nós todos reconhecemos para a biodiversidade para toda a vida para todo o processo agrícola e a água é um insumo para toda a produção desde essa mesa que nós estamos da caneta do microfone tem água no processo e não é qualquer água é água de boa qualidade então na hora que nós cair essa conscientização e a gente e aí na hora porque felizmente não sei não existe conflitos assim conflitos existem localizados mas não existem na hora na hora que cair vier essa conscientização dessa importância da água nós vamos ter uma valorização desses porque esses órgãos que eu deixei porque essas decisões da divisão da água através dos planos vai se dar nos comitês de bacias e depois são órgãos recursivos do Conselho Estadual e do Conselho Federal Deputada Rosane até o mosquito da dengue sabe selecionar porque o mosquito da dengue só procria em água limpa e corrente verdade deputado antes de eu passar a palavra para a Malu tenho uma pergunta para ela eu também quero fazer uma consideração por três vezes nós citamos aqui nessa audiência pública a questão da agricultura e colocado o produtor agrícola como um grande desperdiçador da água o quanto que se perde nos processos de irrigação eu estava vindo para cá pela manhã quando o CBN chamava atenção para o problema de Pernambuco onde 80% da plantação da produção de feijão se perdeu pela seca 80% da produção de feijão eu tenho uma preocupação bem grande Malu e eu gostaria de ouvi-la a esse respeito mais uma vez nós nos confrontamos entre o movimento de cuidado ambiental um confronto há um confronto entre o movimento de cuidado ambiental e a produção agrícola nesse país e nós não podemos continuar nos entrecheirando e nos discutindo essa coisa dessa forma tão distante como se não fosse possível o caminho do meio eu acho que nós precisamos com urgência antes de o deputado Paulo Teixeira falou até a questão de multas a questão de sanção nós precisamos quantificar isso nós temos que levar tecnologia nós temos que mostrar para o nosso produtor agrícola que é possível irrigar é possível produzir sem desperdiçar mas antes de rotular porque senão nós vamos ter outro problema já doutor Paulo agora deputado agora já se nós de novo termos a produção rural como inimigo como inimigo então nós precisamos rever essa questão antes da gente reproduzir nos meios antes da gente colocar desperdição tanto de água desperdição no processo de irrigação quando a gente sabe que esse país só é reconhecido lá fora e olha eu sou do estado produtor agrícola que é o Paraná eu sou eu tenho bastante dificuldade até política eu tive muito desgaste com a questão do corte florestal mas vim aqui estou nesse partido porque acredito sou do partido verde porque acredito nas bandeiras de luta do partido verde que são as bandeiras de vossas excelências e vossas senhorias aqui na mesa mas a gente não pode continuar se a gente colocar simplesmente o desperdício está acontecendo na agricultura é de novo mais um agressor do meio ambiente nós ainda ampliamos essa distância então como fazer com que a tecnologia chegue é como o senhor disse me apropriando as suas palavras não é possível que ele desperdice só porque quer desperdiçar por que o fará por que o fará isso é no mínimo ignorância é no mínimo ignorância então nós precisamos tomar cuidado com essa fala e agir rapidamente nesse sentido rapidamente nesse sentido para que nós possamos garantir o nosso PIB para que nós continuamos a garantir a riqueza desse país que é reconhecida lá fora pela sua agricultura e ao mesmo tempo cuidar desse tesouro que é a nossa água e eu passo para a Malu também com a pergunta do João Marcelo quantos comitês de bacias já tiveram decisão de manter APPs anteriores às mudanças do código florestal bem deputada que boa sua colocação em relação à agricultura porque o que foi colocado aqui em termos de demanda por uso da água e em termos de desperdício é uma constatação técnica o setor comparando os setores a indústria a agricultura o abastecimento público urbano e os usos comerciais e difusos o setor que mais consome água bruta e que mais desperdiça pela forma com que usa a água infelizmente é a agricultura isso é um dado não é uma rotulação e é lógico que não são todos os produtores que desperdiçam esse exemplo que eu apresentei aqui de mudança de qualidade da água de esforço na bacia do rio Piraí é um esforço antes de mais nada de proprietários rurais e de pequenos produtores é uma região de fazendas que tiveram vários ciclos passaram pelo ciclo da cana pelo ciclo do café depois do gado e hoje se diversifica em uma produção de hortifrutis ali na região das frutas conhecida como região das frutas do entorno de Jundiaí ao longo da rodovia Bandeirantes e também por fazendas rurais que dedicam ao turismo e agora pela floresta o consórcio de floresta plantada com as florestas nativas então o produtor rural o pequeno produtor o médio produtor aquele que depende do solo ele sabe da importância da água para a sua atividade ele sabe que ele precisa de boas técnicas ele é um grande parceiro da conservação o problema aqui que o Brasil vem internalizando é na grande monocultura extensiva nos grandes setores do agronegócio e na exportação por exemplo de grãos então quanto a gente exporta de água chamada água virtual na pegada hídrica da soja e agora a gente vê a gente não consegue escoar essa produção porque ela ficou contida nos silos e não por uma questão de infraestrutura e etc mas até para segurar preço é um lobby do setor é um lobby infelizmente acontece isso e também da decorrência danosa e perversa que é a imposição de defensivos agrícolas sem controle que deixou aí várias pessoas pessoas famosas inclusive que foram a óbito por câncer por contaminação de manuseio desses produtos sem uma capacitação sem um controle então é um setor que não pode logicamente ser penalizado o tempo todo mas que precisa ter acesso a tecnologia pesquisa capacitação a fomento a linhas de crédito a seguros rurais a boas práticas para que seja sustentável não dá para o Brasil crescer o celeiro do mundo com práticas danosas porque a gente tem que mudar essas práticas então o bom agricultor o bom proprietário de terra sabe o impacto que é a perda do solo para sua atividade para o seu dia a dia e a gente não está aqui generalizando seria a mesma coisa que dizer que todos os ambientalistas são xiitas ou que isso isso na verdade não existe eu acho que isso foi usado muito bem em favor de um pequeno setor que fez lobby sim pela mudança do código florestal e que não foram todos os agricultores brasileiros em relação a pergunta do João Marcelo quantos comitês de bacia que deliberaram pela manutenção das app na metragem anterior ao código florestal eu tenho conhecimento de três comitês de bacia que são os comitês estaduais de regiões que sofrem estresse hídrico então a bacia do Piracicaba Capivari Jundiaí que foi o exemplo que eu trouxe aqui a bacia do Pardo e a bacia do Moji foram três eu queria tomar liberdade com licença deputada só para complementar a resposta da Malu com relação a pergunta do colega João Marcelo sobre quantos comitês de bacia já tiveram decisão de manter a PP's anteriores à mudança do código florestal eu gostaria de lembrar que há dois anos atrás no encontro nacional do comitês de bacia no ENCOB foi aprovada uma moção em caráter unânime de repúdio à mudança do código florestal então a gente pode se dizer né Malu que além desses três eram 194 comitês de organização de bacia há dois anos atrás exatamente é praticamente o Brasil né obrigada Malu eu fiz questão eu acho muito importante essas considerações que você fez agora até que para que as pessoas que estão nos vendo nos ouvindo consigam delinear um raciocínio a respeito dessa questão muito muito importante eu consulto a mesa nós faríamos agora as considerações finais nós não temos mais perguntas e nem parlamentares passaria por ah ótimo doutor deputado Paulo César só perguntar ao nosso companheiro Júlio Tadeu diretor de recursos do Ministério do Meio Ambiente só para que rapidamente possa colocar para a gente como é como vão as obras de transposição do Rio São Francisco volto volto a dizer que não está sob a responsabilidade nossa do Ministério sim do Ministério da Integração o andamento das obras o percentual enfim de implementação da obra eu não saberia nesse momento trazer o senhor mas com certeza o Ministério da Integração poderia informar temos acompanhado tem todas as questões ambientais na questão de enfim nas licenças ambientais que foram concedidas o Ministério tem acompanhado e tem sido enfim executado da maneira convincente mas com relação ao andamento da obra infelizmente não saberia se precisar eu gostaria já de pedir para que o senhor fizesse as considerações finais bem como o doutor Glauco a Malu na sequência doutor Paulo e aí nós encerramos eu quero agradecer a deputada Rosane Ferreira deputado Paulo César e todos os outros deputados aqui presentes colegas ao Glauco a Malu enfim da oportunidade de estar aqui presente e participar dessa reunião eu creio que nós como foi outra vez como foi muito citado aqui nós precisamos exercer e fazer acontecer essa divulgação da política nacional de recursos vidros a política em todos os setores de sociedade os números apresentados pelo WWF são números que realmente são preocupantes são números que a gente tem que com certeza temos que de alguma forma fazer com que isso chegue à sociedade efetivamente o comitê de bacia a participação do comitê de bacia nós que estamos no nesse envolvido com esse tema nós sabemos da importância eu mencionei que é uma mudança de paradigma terrível grande terrível muito grande porque através do comitê de bacia pela aprovação dos planos de bacia que o comitê tem essa competência pode ser definida a utilização dos usos da água naquela bacia hidrográfica então dá para se imaginar qual é essa competência o poder desse comitê de bacia então a sociedade na medida que comece a perceber esse instrumento que ela tem as mãos de uma participação direta nessas decisões eu creio que isso vai ter um avanço muito grande na implementação da política nacional da corsozinha mais uma vez muito obrigado pelo convite foi que muito me honrou Obrigada Sr. Cláudio Muito obrigado eu gostaria de agradecer também em nome do WWF Brasil a oportunidade de participar desse painel parabenizar também assim como o Júlio fez essa iniciativa de se fazer esse painel sobre água parabenizar e a comissão de meio ambiente e desenvolvimento e também agradecer e parabenizar a adesão à Hora do Planeta eu acho que esse ano a Hora do Planeta ela tem como tema água doce porque na verdade o ato de apagar as luzes ela surgiu em 2009 na Austrália em países cuja matriz energética era movida praticamente carvão então o ato de apagar as luzes significava nesses países a redução de emissões de carbono na atmosfera e aqui no Brasil como a nossa matriz energética ela não é movida a carvão não temos carvão de forma muito significativa na nossa matriz o ato de apagar as luzes virou um momento de reflexão para o que podemos fazer pelo planeta mas acontece que aquele momento ficava muito restrito aquela uma hora aquela uma hora que todo mundo apagava as luzes fazia um ato de reflexão fazia um ato de celebração ao planeta mas depois acendia a luz e tudo continuava a vida continuava normal então esse ano o tema da Hora do Planeta é o fácil se você fizer eu vou se você for que vem do inglês I will if you will então esse ano a gente está dizendo a primeira hora a Hora do Planeta é apenas o começo crie um compromisso crie um compromisso comprometa-se com algo que você pode fazer pelo planeta e desafie desafie-se para continuar esse compromisso ao longo do ano então e como esse ano a Hora do Planeta no dia 23 ela é um dia depois do Dia Mundial da Água nós temos a honra de fazer então um evento ligado à água então a Esplanada dos Ministérios vai ter as luzes azuis quando apagaram as luzes vão ter luzes azuis em comemoração a importância do tema água nesse momento então reflitam nessa uma hora sobre o que podemos fazer sobre a água o que podemos fazer sobre a água então agradeço mais uma vez a oportunidade de termos a presença aqui e passo a palavra então à deputada muito obrigado obrigada senhor Glauco sua palavra as considerações finais da senhora Malu mais um agradecimento parabéns à comissão pela iniciativa e eu só queria dizer que para as pessoas que nos assistem para a deputada que se colocou aqui muito preocupada com a água que nós bebemos que a gente não precisa também ficar numa situação alarmista junto à nossa população nós temos no Brasil a portaria de potabilidade que é uma portaria conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente e que é resultado das políticas públicas que a ministra talvez desconheça nas gestadas no Conama por conta de seu papel deliberativo que eu espero continue sendo assim e as companhias de água quer sejam as estatais ou as municipais ou as público-privadas que a nossa lei de saneamento permite também no Brasil nessa pluralidade seguem essa portaria tratam essa água e a gente erroneamente até por uma questão de commodity de mercados e de propaganda não acredita mais na água que vem pelas torneiras fornecidas por essas companhias essa água é tratada floretada clorada tem análise e se as nossas caixas d'água forem limpas fechadas e a gente fizer direitinho o serviço de casa de lavar a mão e ter o mínimo de respeito com a higiene e com a saúde a água é um vetor de saúde pública é um elemento essencial a vida e nós podemos confiar nessa água tratada desde que tratada a igreja católica fazia muito bem aqui eu lembro quero relembrar aqui deixar encerro lembrando da dona Zilda Arnes que salvou muitas vidas nesse país com um gesto extremamente simples que era ferver água e colocar uma colherinha de água sanitária e sal e açúcar para salvar vidas de crianças e de pessoas pelo Brasil afora então num país que ainda tem exclusão hídrica que sofre padece de rios e qualidades de água tão degradadas eu acho que a gente tem que dar um crédito às instituições públicas que a gente tem o Ministério da Saúde e as companhias de saneamento e a própria sociedade que deve exigir esses avanços e ter o seu papel a sua parcela de responsabilidade nessa atitude cotidiana do dia a dia e não sair daqui com medo esse pânico como amigo do Dr. Júlio que por muito conhecimento sabe que a gente está consumindo e ontem para quem tiver oportunidade de assistir pela internet ou TVs pagas no Globo News o jornalista André Trigueiro começou uma série de reportagens e mostrou uma experiência no sul dos Estados Unidos numa região que sofre com extrema escassez hídrica praticamente um deserto onde a companhia de água trata o esgoto tira do esgoto todos os componentes é um sistema de tratamento eficientíssimo está sendo levado para Singapura retira por esse tratamento os fármacos os produtos biológicos todos os componentes da água depura essa água e reintroduz no lençol freático para poder utilizar então a gente ainda vai chegar lá com certeza nós não temos mais água vamos ter que fazer isso com a água do Tietê com a água lá em Curitiba de todos os rios em todas as capitais brasileiras mas a gente ainda precisa caminhar porque é mais simples né Júlio para universalização para coletar afastar coletar e tratar esgoto doméstico depois é o próximo passo garantindo aí até 2015 que a gente cumpra no mínimo as metas do milênio já está bom né a nossa tarefa já está a caminho e os desafios são muito grandes parabéns a todos muito obrigado e vamos brindar com essa água que está aqui que é de qualidade muito obrigada obrigada senhora Malu eu passo a palavra para o deputado doutor Paulo César que é coordenador do grupo de trabalho água da frente parlamentar ambientalista muito bem acho que estamos finalizando aí foi um foi uma manhã proveitosa aqui para todos e para todos que nos acompanham os internautas ou a TV Câmara e agradecer a presença aqui das instituições assim como parabenizá-los também pela exposição e também agradecer as perguntas que foram encaminhadas aqui para para a mesa e dizer que tanto na frente parlamentar ambientalista como na Comissão de Meio Ambiente que nós estaremos sempre prontos para esse trabalho que é um trabalho de conscientização da sociedade brasileira em relação a nossas florestas nossos rios a nossa água a nossa agricultura não é que que dá a sustentabilidade a esse país mas é preciso um trabalho de conscientização e que as propagandas institucionais possam primar por isso por conscientização da sociedade brasileira em relação ao uso desse bem que faz parte da vida de todos nós no dia a dia para tudo tudo que é feito tudo que é produzido tudo nós dependemos da água então quero deixar aqui um abraço a todos vocês um bom final de semana amanhã é o dia da água sábado a hora do planeta e vamos aí trabalhando e dizendo que podem contar conosco e quando um deputado diz pode contar conosco pelo menos na minha concepção quando eu digo pode contar comigo pode contar conosco é porque pode contar mesmo não é palavras para o vento levar um grande abraço a todos vocês agradecendo aqui também a nossa deputada Rosane Ferreira torcedora roxa do Coxa do Curitiba mas que também está em mãos em sós porque o Coxa também não está lá essa coisa um grande abraço a todos vocês e um bom final de semana ele só o deputado só falou isso porque ontem eu peguei muito no pé dele porque aquela derrota do Vasco foi cruel né Vascaíno está sofrendo demais da conta aqui mas vamos ao encerramento primeiramente eu quero desculpem a minha pouca habilidade eu cheguei ali eu infelizmente não consegui nem assento na comissão de meio ambiente é uma disputa muito grande para poder estar nesta comissão eu hoje sou da comissão de seguridade social e família e da comissão de desenvolvimento urbano e cheguei aqui para dar uma espiada para aprender com os senhores e acabei sendo brindada o senhor não estava aqui naquele momento devia estar dando uma entrevista e eu acabei sendo brindada com a presidência desta mesa e o fiz aceitei pela importância mas confesso que não me senti muito à vontade de fazê-lo sem um preparo prévio mas tudo bem vamos levando as apresentações dos palestrantes aqui o senhor Júlio Tadeu diretor de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente da senhora Malu Ribeiro coordenadora da rede de águas da fundação SOS Mata Atlântica do senhor Glauco Kimura coordenador do programa Água para a Vida da WWF Brasil desta audiência pública estarão a dispor dos interessados na página desta comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas agradeço a presença dos convidados parlamentares e demais presentes bem como a participação dos internautas e declaro encerrada esta reunião e audiência pública um bom dia a todos Obrigado 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 Obrigado